Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 1 de um puzzle map que eu vou fazer para substituir alguns dos meus episódios, para ter mais conteúdo no canal. Este mapa é de puzzle e é feito pelo Cellius38, que é um subscrito ao meu. Vamos lá ver como jogar para vos mostrar. Você terá 10 fases e tem que descobrir como passar delas usando os recursos que tem, os jogos dos mobs e sua inteligência. Se ficar preso em algum desafio, leia o tópico oficial, lá eu falo como passar cada desafio. Nunca use a sheet. Veja-me os outros mapas também. Certamente devo ver se gostar deste. Regras. Não caberá blocos nunca, não jogar no pacífico, só é permitido de craftar numa crafting table, não usar sheets ou até a mim, não sei o que isso é. Quando passar de fase sempre zero sem evitar, nunca um jeito de comunicar com ele. Continuar com ele. Comunicar. Vou dar, você sabe ver a página. Puxa aí. Antes de configurar o seu jogo, apertando o botão. Aqui está o botão. Rá, apertando o botão direito. Já conferiram o jogo? Sim, senhor. Está ali o botão direito. Uma dispenser. Está ali o botão. Para abrir a porta. Ok, está aqui. Flint. Flint. Só por aí termos. Isto não vai abrir, por isso. Acho que a única coisa que há de presença é... isso é setas e... e nós e... Bem, parece que a gente tem aqui panas, por isso conseguimos fazer setas. Pronto. E pronto, já fugiram aqui as galinhas todas. E morreu. Para aprender. Vamos lá, aqui pôr. Acho que isto deve funcionar. E pronto, já está. Notas de planejamento significam spawn point, não cabros? Nunca. Ok. Unbreak 3, matadora de endermens. E um pão. Um pão, pão, pão. Hum, o que é que está para aqui? Está aqui no sexto. Oi, ele acabou de nascer. Quem está aqui em baixo? Acho que tenho que ir ali com o Ender Pearl. Por isso, vamos lá matar aquilo. Como é que é possível? Como é que eu morri? Isto é impossível. Isto é completamente impossível. Estou a jogar no ardo, se... 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 se não saberem. É completo. Como é que este Enderman não morreu? Ele é imortal. Imortal. Estes aqui são fantasmas. Este aqui também. E morreu outra vez, para não variar. Não fiz nada a ele. Ah, vamos lá, pessoal. Tenho que conseguir matar estes gajos. Apanhar aqui os itens. Morre, 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 morre. E não consigo matar, men. Não são indestrutíveis. Eu acho que vou passar para o normal. Vou passar aqui para o normal, pessoal. E vou morrer outra vez, por isso. E pronto, morro outra vez. Desculpem pelo barulho dos Endermans. Ah, vamos lá. Para que a armadura... E finalmente matei um. Vamos lá, passar para aquele lado. NÃO. NÃO. Como é que é possível. Quero ver que vou sair até agora, pegando o problema. Okay, pessoal, desculpe lá mas tenho que usar aqui os CheATs. Porque já estou aqui um bocado e como é que eu vou conseguir arranjar uma antroporals se eles não estão a separnar e se não tem arma. Imaginem-me que tenha feito o salto à primeira e pronto, desculpem lá. Cenouras, leite, matadoura machado para emergências. Mata bruxas. Isto não é coisa boa. Vamos lá ver o que é que vem. Pronto, isto aqui é para... Estou a ouvir blazes, por isso deve estar a ouvir alguma coisa. Uh, bruxas. Vamos a isto. Ataque no ceste. E pronto, acho que... Passe daqui, passe daqui. Oi, não consigo passar. Uh... Muito bom isto. É até bom. Beira aqui o leite. Uh, comer aqui uma cenoura também. Acho que agora vamos ter que lutar contra blazes. O problema é como? Uh... Talvez tenha por aqui uma seta? Uh... Não, não parece ser isto. Uh, deixem ver... Se está aqui alguma coisa que eu perdi. Não, acho que não perdi nada. Oi, oi. Pera aí. Uh... Elas deixam redstone, né? Uh... O que é que eu posso fazer com o redstone? Uh... Eu sei que elas dropam redstone. O que é que eu posso fazer? Uh... Uh... Com o redstone, para que... Para que isto abra... Uh... Não sei, temos que... Tenho que ir mesmo à guerra, senão... Nunca vou saber. Uh... Gunpowder. Acho que isto não vai correr muito bem, não. Uh... Uma seta a flutuar. Proteção. Olha, estou a ver os blazes, mas não sei de onde. Uh... Uh... Hum... Como é que eu vou fazer isso? Não tem aqui nada de secreto. Ah! Acho que já sei... Eu não sei se isto é... Se eu posso fazer, mas já estou na nova snapshot. E consigo fazer blocos de redstone. Uh... E acho que é isso que tenho que fazer. Não tenho certeza se é isso. Uh... Mas vou agarrar. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uh... Isto vai demorar um bocadinho. Por isso, eu acho que vou... Vou fazer aqui um... Um speedzinho. Aí... E a gente já se vê. Ok pessoal, já sei o que é que tenho que fazer. Uh... Como é que eu não penso nisto? Acho que também dropa um pause. Uh... E consigo fazer aqui um... Uma tocha e... Isto vai funcionar de certeza absoluta. Uh... Vamos lá aqui fazer. Aqui a tocha. Oi. E... E pronto. Uh... E agora? Vou aqui gravar muito rapidamente. Uh... E pronto. Parece que já morri. Vamos lá aqui vestir isto muito rapidamente. Uh... Oi. Morre, 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 morre. Ai, são muitos pá. São muitos. Vou tentar. Ai pessoal, acho que isto tudo foi o pior é repetitivo. Ir para cima, 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 para cima, para cima, para cima. Estou com bastante log. Uh... Isto está mesmo difícil. É impossível. É completamente impossível. Acho que tenho que deixar o fogo guardar ali. Tem que deixar o fogo guardar ali a coisinha para eu passar a fase seguinte. Por isso, é pá, vou... Faço com que eles... Porque já não consigo matar eles. É completamente impossível. Não sei. É... Não sei. Pessoal, eu vou passar à frente no vídeo. Ah, não, parece que já está. Passar aqui à próxima fase. Ah, quanto mais há aqui estes lag, é impossível. É completamente impossível. Eu acho que já não consigo passar ali, pá. Ah, já está, já está. E já gravei. Finalmente. Finalmente, pessoal. Ora, temos aqui ferro, 8 cobblestone. Ah, e temos que pôr o card. Ora, já sei o que é que a gente tem que fazer. Temos que fazer aqui um forno. Aí, já sei. Cozer aqui o ferro. E depois enviar aqui o carro. Tenho a certeza. Vamos lá, estou cá a fazer aqui o ferro. Pessoal, digam-me o que é que vocês estão a achar. Se estão a gostar aqui desta mini-série, que acho que não é um mapa muito grande. Deixa-me só baixar aqui os sons, que os blazes não se calam. Digam-me se querem ver mais mapas. E pronto. Vamos lá, aqui mais ferro. Pessoal, eu vou ver quanto tempo é que eu tenho aqui no episódio. E depois eu já venho aqui. Ok, pessoal. Já tive o tempo e temos mais ou menos 14 minutos. O episódio vai ficar por aqui. E a gente vê-se no segundo episódio muito brevemente. Tchau.